Eu gostaria de saber se o Espírito tem sexo. Na pergunta 201 do Livro dos Espíritos, diz que não. Estava em um estudo que me afirmaram que sim. Fiquei na dúvida. A gente pediu ajuda para os universitários. Jorge Alarrá. A pergunta 200 diz que não. A pergunta 200 diz assim, não como entendeis. O que ele diz não como entendeis? Se não é como não entendemos, então é como de que jeito? O que eles querem dizer é o seguinte, não há espírito macho e espírito fêmea. Deus não cria assim, esses são os espíritos machos e esses são os espíritos fêmeas. Não, ele cria espíritos. E os espíritos encarnam em corpos masculinos e corpos femininos. Mas eu não tenho dois naipes de espírito. Um que vai encarnar só como homem, outro que vai encarnar só como mulher. Eles transitam de um lado para o outro. Então, eles não têm sexo. Como entendeis? Por quê? Porque na medida que os espíritos vão encarnando num determinado sexo específico, eles vão se sentindo mais ou menos identificados com esse psiquismo. Então, você tem espíritos que têm um arquétipo mais masculino e outros que têm um arquétipo mais feminino. Eles têm determinados valores, condutas, princípios, que são mais afetos àquilo que seria o psiquismo feminino. Você pega uma Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é um arquétipo bem feminino. A ideia de mãe, de cuidar, de proteger, é muito do arquétipo feminino. Mas isso não quer dizer que ela seja um espírito fêmea. Ela já deve ter tido suas encarnações como homem, suas encarnações como mulher. E tem uma natureza que se identifica com esse arquétipo. E a gente tem outros espíritos que têm uma natureza mais masculina. A gente percebe, na maneira como Emmanuel se coloca, que ele tem muito de natureza de arquétipos masculinos. Isso mostra exatamente essa tendência que a gente pode ter de se afinizar com um determinado flanco da vida. Mas isso não quer dizer que seja um espírito macho ou que seja um espírito fêmea e que eles tenham sexo. Só que eles acabam tendo uma representação morfológica sexual pela identidade que eles têm. Então, você vai chegar no mundo espiritual, você vai encontrar espíritos que possuem sexualidade masculina, sexualidade feminina, porque eles são um certo padrão evolutivo em que isso ainda é importante. Mas eles não são machos, eles não são fêmeas, mas eles se apresentam assim. Então, sexo eles não têm, como nós entendemos, mas eles se identificam com uma determinada característica desses sexos. E a tendência é que, na medida em que a evolução vai acontecendo, esses espíritos vão aprendendo a viver a vida sem os extremos que esses dois polos apresentam. Isso a gente encontra no capítulo 11 do livro No Mundo Maior, um capítulo cujo título é Sexo. Só tem quatro palavras, quatro letras no título do capítulo, onde vai falar sobre a evolução da sexualidade e a construção dessa aproximação entre esses dois polos. Eu lembro, quando eu era menino pequeno, e o Alberto Almeida falava sobre essas questões, ele dizia assim, Na Era Medieval, você tinha o cavaleiro, que andava em cima do cavalo com uma lança, e tinha a moça que vivia no castelo, a Rapunzel, que vivia lá no topo do castelo. Ela era um tipo, um arquétipo, e ele era outro. Totalmente diferentes. À medida que o tempo vai passando, as encarnações de um lado e do outro vão retirando esses excessos e vão fazendo com que os homens possuam uma natureza mais voltada para alguns aspectos do arquétipo feminino e o arquétipo feminino desenvolva determinadas questões do arquétipo masculino. Daí você vai vendo homens que trocam fralda de filho, fazem mamadeira, cozinham, gostam de ficar com a família, sem que isso determine conflito de sexualidade. Ele tem uma natureza mais doméstica, mais voltada para o lar, o que não era comum no homem dos séculos anteriores. E, em contrapartida, a mulher com maior frequência nas atividades profissionais, desenvolvendo determinadas funções que sempre foram apontadas como sendo características muito mais masculinas. Não é? Então, isso é uma característica que a gente pode encontrar nesse grande mecanismo. E a tendência é que isso aconteça. E eu estou dizendo que vai acontecendo essa proximidade do espectro masculino e feminino, mas eu não estou dizendo que, com isso, há conflitos sexuais de ser homem ou ser mulher. Não. É um homem que tem gosto das coisas de casa e há mulheres que têm gosto de fazer, de resolver. Ela tem as suas naturais preocupações agora com coisas do ambiente masculino. Ó, Jorge, deixa eu pegar um gancho aí, porque a pessoa perguntou quando eu estava te escutando sobre isso. Então, não há reprodução entre espíritos? Não. Do ponto de vista doutrinário, não. Eu posso ter, por exemplo, uma coisa toda ficta, uma coisa toda que se mostra como se fosse... É tudo falso, né? Uma gravidez falsa de um bebê falso, mas não é. Espírito não se reproduz. Eu não posso pegar um espírito, ter uma relação sexual no mundo espiritual, aí ela ficar grávida e nascer um novo espirituzinho. Eu posso ter, de repente, a gente encontra isso no livro Nas Fronteiras da Loucura, em que uma mulher está grávida, no último período da gravidez, ela sofre um acidente e ela vai para o mundo espiritual grávida, mas ela foi grávida para lá. Aí chega lá e retira a criança de dentro, porque ela estava já no finalzinho da gravidez, para fazer isso de maneira mais efetiva.